O que que é? Opa! Carazão! Ó! Tô falando, choisinha, mas tem que sofrer pra depois pegar peixe. Galera, ó, chegamos num lugarzinho aqui. Primeiro peneirado, ó, carazona. Primeiro peixe bate na primeira sentada nessa água. Foi! e o tempo que o bichão cambutão que não tinha pegado nunca botão hoje ainda é no outro vídeo aí valeu para tô falando que nós tem que sofrer para depois pegar peixe rapaz bruto não é de hoje não é de hoje não é de agora não fazer um vídeo para pegar uns peixinhos lugar para pescar e nada mas chama um lugar top cachoeirinho ali ó eu vou tá mostrando ali rapaz que camarão as pedras aí carai nada 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 e a sepa da praíra e aí e aí e aí e aí Começamos bem, vamos terminar bem Olha esses moitos aí, ó Suspresa Cambutinho 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 Faz fácil não, mas Olha o tamanho do morobá Vem cá, bichinho Morde, hein Acho que ele é um traíra Também achei Bruto, hein Você não tem no seu lago morobá ainda, hein? Eu não Não podia guardar ele como troféu, que tá difícil hoje, hein Rapaz, hoje pra nós pegar um morobá tá osso, hein Até na peneira tá difícil pegar ele, ó Liso, hein É bonito, hein É bonito Pegou outra coisa, outro, um cambute Outro cambute Um avião Olha, parece bater um peixe aí Uhum Um peixe aí Uhum Olha, camarão, hein Um pausa, tem mudança Olha aí, ó É galera, hoje é só tomar banho mesmo, porque peixe, peixe foi orçando em cima daquele balão hein, mas olha que lugar top, olha, olha que lugar, aí tá lá, tomando banho. Olha, olha que lugar top. Vai lá. Só tomar banho hoje. Galera, mas olha que lugar, vendo a mata, olha, olha que monte de peixe aí, o peixão aí, o baiacu, tá muito magro pra ser baiacu, eu não enchei ainda, tô nervoso aí, encha. Que top, velho. O casinho show, olha. Mas é isso aí galera, ó, peixe não deu não, pegamos peixinho, vira aí, pouquinho. É o jeito de tomar banho. Muito cheio galera. Então aqui se divertindo aqui, ó. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí no canal. Canal do Linhares da Pesca aí, ó. Só tomando banho aí hoje, ó. Olha, vida ruim. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.